PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Mais precisamente Aqui né, Jurassic Park 3 Nesse cantinho do mapa A gente vai ter Cadê? Aqui no meio Aqui ó Eric Kirby já foi Falta a fase aqui Cachoeira Pera aí, uma Duas Acho que essa aqui que falta Aqui Estação de cruzamento A gente vai fazer essa fase em busca do âmbar Vamos no modo jogo livre Laboratório da Engen É bem suave Deixa eu pegar um personagem feminino aqui Que tem a mesma acrobacia Eu vou usar a Kelly Faz tempo que eu não pego a Kelly Malcom aqui Kelly Malcom é boa Porque ela é acrobata Você quer aprender algo novo, é? Então, fico feliz Certo O âmbar, pra quem não sabe Ele é importante pra gente conseguir Os dinossauros no jogo Pra gente conseguir jogar com os dinossauros A gente precisa ter o âmbar Beleza? É bem fácil de pegar Você precisa de um personagem feminino qualquer Sobe aqui no balcão Do balcão você se pendura aqui E vai subir Numa parte de meia secreta aqui Numa parte superior, né? Vamos andando aqui por essas madeiras Até chegar na escadinha Opa Meu Deus do céu Segura, Jesus Boa Certo E aqui em cima A gente vai encontrar o âmbar Não tem segredo Quer dizer Na verdade tem um segredo De encontrar Ali o O negócio pra se pendurar, né? Que eu demorei muito Pra achar Precisa ir da ajuda dos brothers Aí do Do canal pra fazer E é isso Se você quiser pode continuar o jogo Eu vou voltar pra ilha Não esquecendo de salvar e sair Porque se você só sair do nível Não grava o seu progresso E você perde o seu âmbar Beleza? Muito obrigado aos inscritos do canal Se você não é inscrito Dá uma olhada lá no Deus do Atari Que se você gosta de jogos LEGO Você com certeza vai querer se inscrever No Deus do Atari Que é o maior canal De jogos de LEGO Muito orgulho que eu falo isso Muito orgulho mesmo Deixa eu ver aqui Qual que é o O âmbar dessa vez Tá aí O Truodonte Truodonte Um dinossaurinho bem bacana No próximo vídeo Eu mostro ele pra vocês Agora são 4 dinossauros Pra gente Terminar a caçada dos âmbars Então Não perca O Deus do Atari Com todos os âmbars Tudo que tiver Do Jurassic World Porque eu não tenho nada mais o que fazer A não ser jogar videogame E... 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 E...